O Cruzeiro está em crise absoluta desde o final de 2019. Dentro de campo, o time não reage, oscila e pode ficar mais uma temporada na Série B se não conseguir mudar o panorama nesse ano. Fora das quatro linhas, a diretoria é muito criticada pelos torcedores e o presidente Sergio Santos Rodrigues está muito pressionado no cargo. No começo desta semana, os jornais chilenos noticiam que Marcelo Moreno está cotado para jogar no colo-colo e o negócio estaria avançando nos bastidores. O portal Supersportes fez uma matéria revelando que os portais do Chile relatam sobre essa possibilidade. Segundo a TV 24 Horas, a rapaz estaria devendo quatro meses de salário e direitos de imagens ao centroavante e a multa recisória para ele deixar o clube mineiro seria de 400 mil dólares. Algo em torno de 2 milhões de reais na cotação atual. Ainda segundo a apuração da reportagem, o colo-colo ofereceu 200 mil reais de salário ao goleador boliviano. O Supersportes procurou o Cruzeiro para saber a real chance de o jogador sair, mas não obteve resposta. Por outro lado, o direct ele disse que o sonho do medalhão é voltar ao futebol europeu. Algo imaginável nessa altura da carreira, tendo em vista que o atleta já tem 34 anos. Por enquanto, o futuro do atacante segue indefinido. Apesar de ter oscilado em alguns momentos, Marcelo Moreno é considerado muito importante para o Cruzeiro e é um dos jogadores que a diretoria mais confia. Contudo, a grave crise financeira da rapaz e todos os problemas extracampo podem acabar interferindo. Tchau! Tchau! O que você está fazendo?